Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. O poderoso chefão recuou, falou que ia derrubar a plataforma X, acabou de vencer o prazo e não derrubou. Deu prazo de 24 horas e todas as vezes que ele deu prazo de 24 horas, se eu não me engano, ele acabou cumprindo aquilo que falou. Mais de antes, diante do Elon Musk, não cumpriu e agora, ou cumpriu né, porque agora no momento que eu estou gravando o vídeo, é 8 horas no horário de Brasília e é exatamente agora que ele teria que derrubar. E vamos analisar essa matéria aí pra gente entender quais as consequências se realmente isso aconteceu aqui no Brasil. A batata começou a assar e ficou até queimada agora. De acordo com o site Metrópolis, Moraes já decidiu derrubar a rede social X no Brasil, diante do suposto descumprimento de Elon Musk das ordens expedidas pelo STF. Mas a maneira como o ministro vai formatar a decisão é que ainda carece de acertos. Moraes estaria apreciando quatro hipóteses. Uma delas seria o ministro tomar a decisão de maneira monocrática, ou seja, individualmente. A segunda alternativa seria tomar a decisão monocraticamente, mas levá-la a plenário logo em seguida, a fim de que seja referendada por pares. A terceira opção seria, antes de decidir monocraticamente, levar a plenário para julgamento presencial. Se essa for a escolha, o caso será apreciado pela Suprema Corte apenas na próxima semana. A quarta forma seria o ministro apresentar o caso em julgamento plenário, virtual, no STF, nesta sexta-feira, ou até mesmo no fim de semana. A ideia de trazer os pares para a decisão seria uma forma de mostrar que o ministro tem respaldo dos demais colegas do STF. Segundo o site, Moraes sabe que tem a maioria na corte para endossar a sua ofensiva contra a rede X-Pioto. Esse é um bastidor que a gente traz aqui do site Metrópolis com algumas possibilidades. Lembrando que o ministro deu 24 horas para o Elon Musk indicar um representante legal aqui no Brasil. Essas 24 horas devem se encerrar nas próximas horas. E aí ele disse que vai banir a plataforma. Mas daí seria o quê? Um recuo? Ué, ele deu 24 horas e agora ele está considerando levar para o pleno. Ele não faz isso em quase nada das decisões que ele tomou em todos esses inquéritos, o que deveria fazer. Aliás, os inquéritos nem deveriam existir. Puxa, eu tenho que repetir isso toda hora porque este é o pecado, o pecado original. É ali que está todo o problema que nós estamos vivendo hoje. E este pecado original, aí vale lembrar que foi a criação do inquérito das fake news lá em 2019, foi referendado por 10 dos 11 ministros. O voto divergente foi só do então ministro Marco Aurélio Mello. Só. Todos os 10, claro, foram lá e aceitaram. A partir daí vieram outros inquéritos e tudo que você está vendo aí. Mas aí o ministro agora está preocupado com o quê? Para mostrar que tem apoio? Mas vamos lá. Se vai perguntar para o pleno, se vai perguntar para o pleno, que o pleno acha também, por exemplo, de todas as decisões que ele tomou, consultando, aliás, mandando o juiz auxiliar dele, o Ayrton Vieira, mandar aquela mensagem lá para o talha-ferro no TSE, dizendo como ele queria a prova contra a Revista Oeste, contra o Constantino, contra seja lá quem for, que ele estava investigando. Aí sim, ele, não mais como presidente do TSE, mas sim o ministro-presidente dos inquéritos lá no Supremo, que não deveriam ter sido abertos. Vou insistir de novo nesta tese. Este é o pecado original lá de 2019, que, digamos, muita gente silenciou. Aí ele não tem que mandar esse assunto também. Claro que precisa mandar esse assunto também. O que os ministros pensam sobre isso? Não é para ouvir elogios, não. É para dizer se aquilo é ou não constitucional. Óbvio que não é. Se aquilo é ou não crime. Tudo indica que é. Você vai lá e manda fazer uma prova do jeito que você quer, sendo que é você mesmo quem vai julgar, porque o ministro Barroso já se manifestou recentemente. Ele disse assim, não pode tirar o ministro Alexandre de Moraes do caso, não. Ou seja, o ministro Barroso disse, um juiz pode julgar um caso em que ele mesmo é citado. Nesse caso, parte e parte é acusada. Ele vai julgar se ele é ou não culpado. Quer dizer, eu sei que parece loucura, mas, enfim, tudo parece loucura depois disso. Então, a questão é, ele está recuando, ele está com receio. Porque, ué, se deu prazo, então tira do ar e assume as consequências. Não deveria chegar a esse ponto. Muito pelo contrário. Nós já falamos aqui dos números do Twitter e, obviamente, de porquê que o Elon Musk não está cumprindo a ordem de tirar o perfil do ar. Porque não tem um devido processo legal. Não está amparado na lei, num inquérito que não deveria existir. Num juiz que não deveria estar à frente de um inquérito do Supremo Tribunal Federal, de um assunto que não é do Supremo. Tudo isso. Aí, ah, mas agora sim, o ministro está coberto de razão porque a empresa tem que ter um representante no Brasil. Não, mas ele está coberto de razão num negócio completamente encoberto de razões, ou seja, de ilegalidades, de abusos. Esse é o ponto. Não podemos esquecer a essência de onde sai, de onde, como é que se abriu a caixa de Pandora. É ali, ali. De onde começou a sair tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Como ele está investigando o comportamento da célula criminosa que ele chefiava, composta por dois juízes auxiliares e um perito. Isso. Ele não pode consultar essa turma, porque seria o caminho. Essa é mais uma outra forma. Ele, se não tivesse saído essa série de reportagens, ele poderia recorrer à criatividade do perito e eles, entre aqueles sinaizinhos de risadas, eles poderiam encontrar alguma saída. A outra é se internar num hospício e pedir que os companheiros de moradia deliberem sobre isso. Porque isso é coisa de louco, né? Isso é coisa de maluco. Ele deu 24 horas e agora ele vai dar quanto? Quantos minutos ele vai dar para que o Supremo delibere se ele resolver consultar? Depois, consultar por quê? Porque quer transformar em cúmplices. Está certo. Eles se agiram como cúmplices ao comentarem, ao começo da série de reportagens. Não. Ele só investigou os investigadores. Já investigado. Isso é mentira. Tudo mentira. Agora, o que esperar de alguém, de um juiz, que está investigando as irregularidades que ele ordenou? Ele está investigando e querendo punir os que cumpriram as ordens dele. É a mesma coisa que no julgamento de Nuremberg, eles tiveram de criar novas leis, porque ninguém esperava que os nazistas fizessem o que fizeram. Então, como é que você vai prever, num código qualquer, que não se pode cometer um crime que tenha como vítima uma raça inteira, um povo inteiro. Você acabar com os judeus. Ninguém previu uma coisa dessas. Usar gás, matar, obrigar os próprios encarcerados, os prisioneiros, a matar e sepultar. Isso não passava pela cabeça de ninguém. Tiveram, então, de fazer isso e discutir se, nesse caso, a lei poderia retroagir em desfavor do réu. Tiveram de usar a imaginação. Imagine se, num julgamento qualquer, você tenha, se nesse julgamento de Nuremberg aparecesse o Hitler querendo analisar o comportamento ali do Goering, do Goebbels, e bravo com os caras. O Alexandre de Moraes deu as ordens cumpridas pelos juízes e pelo perito. A ordem é dele, o investigado é ele. Ele não só quer investigar, quem vazou esse seriônico crime, não o que ele fez. E também, enquanto isso, ele encontrou o tempo, neste agosto, para fazer o diabo. Ele cuidou do caso, ele impediu a publicação, proibiu o Felipe Martins de dar qualquer entrevista. Já avisou. Acrescentou mais uma, mais uma proibição às outras tantas aí que já pesam contra um inocente. Ele teve de tratar do caso de Roma, do bate-boca de Roma. Ele ficou tomando mais, tomou mais medidas absurdas, enquanto o Brasil inteiro esperava que ele apresentasse alguma justificativa sobre o crime que realmente nos interessa. ele prendeu ilegalmente, criminosamente, centenas de brasileiros. E, certamente, fica irritadíssimo com a hipótese da anistia. Ele vai precisar da anistia. Silvio, antes da gente seguir aqui com mais assuntos, porque tem muita atualização sobre esse tema, deixa eu te ouvir sobre essa apuração de que o ministro Moraes já teria decidido pela derrubada, até porque, pelas respostas, pela postura de Elon Musk, a gente leu aqui, trouxe agora há pouco, a nota da Starlink dizendo que se congelarem, já foi congelada, as contas, os recursos financeiros da empresa, eles vão fornecer internet gratuitamente, ou seja, o Elon Musk não vai indicar nenhum representante legal no Brasil. Agora, a questão que se traz é como que o ministro vai formatar essa decisão de banir ou suspender a rede X. E tem mais. Segundo essa apuração, ele estaria buscando a anuência, a concordância dos demais ministros para chancelar e endossar essa decisão, Silvio. Vamos lá. Vamos dividir aqui rapidamente em alguns pontos. Bom, primeiro, será que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros? São 11 cadeiras. No passado, até havia uma analogia, eram 11 ilhas, o Supremo era um arquipélago, hoje em dia não mais. Hoje em dia, aparentemente, eles estão fechados em quase todos os assuntos. Mas a pergunta que fica é o que é que passa neste momento na cabeça dos outros 10 ministros? quando eles se deparam com uma lista encabeçada pela China, Coreia do Norte, Venezuela, Irã, Turcomenistão, Nigéria, Mianmar, Venezuela e, de repente, Brasil. Como é que eles imaginam o Brasil nessa lista? Ainda mais o Brasil que tem esse número que você trouxe agora há pouco de usuários, 22 milhões. Isso é mais do que a população de Minas Gerais. Isso é mais do que a população do Chile, da Holanda, do Equador, aqui, de cabeça. Mas, provavelmente, tem países até mais simbólicos na geopolítica mundial do que esses que eu citei. Essas pessoas estão sendo punidas por um único homem, pelo ministro Alexandre de Moraes. Um único homem decide punir mais de 20 milhões de pessoas. E aí, a informação que você traz, Paula, é, os ministros estariam de acordo, estariam respaldando, o Moraes estaria buscando uma forma, a melhor alternativa para tirar o X do Brasil e colocá-lo, colocar o país que tem 212 milhões de habitantes, segundo o último IBGE divulgado nessa lista, ao lado da China, da Coreia, do Irã, de Mianmar, da Nigéria, do Turcomenistão e da Venezuela. Não é uma boa lista. Não é a lista que esses 200 milhões de brasileiros gostariam de estar, não só os 22 milhões de usuários do Twitter. E alguns elogiando o ministro. Pois bem. E, aliás, não só, Augusto, alguns ministros que defenderam o Alexandre Moraes, mas alguns jornalistas nesta hora publicam esse tipo de... Eu vivi para ver, eu vivi para ver com o tempo que tenho de redação, que do meu lado o Pioto e Augusto, que tem mais tempo do que eu, inclusive, em redação. Eu vivi para ver jornalista comemorar censura. Isso é algo que eu não tinha noção, não tinha ideia. Ou porque são muitos jovens, talvez não tenham ideia do que aconteceu no Brasil durante os anos da ditadura militar, ou talvez porque simplesmente estejam a caminho da Casa Verde, lá em Itaguaí. Era o nome do manicômio que o Simão Bacamarte criou em O Alienista, a cidade machadiana. Talvez eles estejam a caminho da Casa Verde. Paula, em relação a Starlink, um breve trecho aqui. A Starlink abastece a região norte, sobretudo no Brasil, é uma região carente. É a internet, é plataforma, é melhorar a vida das pessoas. Então, não são só os 22 milhões de usuários do Twitter que nessa hora serão punidos. Provavelmente são alunos de escolas que serão punidos. E aí o Elon Musk se apressa e diz assim, quer congelar as contas? Congela. Está tudo bem. Eu vou dar de graça. Ele tem brigas maiores na vida, talvez. Ele tem um foguete. Ele tem as maiores empresas do planeta. Ele é bilionário. Eu não gosto de falar assim porque me parece um pouco com aqueles jornalistas que gostam de chamá-lo de bilionário para dizer que isso é pejorativo. Não, ele ganhou com o suor dele. Mas ele tem talvez outras encrencas no mundo para comprar. O que ele está tentando fazer é simplesmente mostrar para o mundo do alto da prateleira dele, do alto da força que ele tem, o que é que está acontecendo aqui do ponto de vista de cerceamento de liberdade, de perseguição e de caçada às liberdades constitucionais. Porque talvez, e aqui finalizo, ele tenha mais respeito pela nossa Constituição do que o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Diga, Piotr, desculpa, se queria fazer um... Só dizer o seguinte, a tua perplexidade e a minha aumentam diante do seguinte, entre esses 22 milhões de usuários do X, existem... É de bom tamanho a turma que usa para elogiar o que faz o Alexandre. Pois bem, esses caras estão apoiando o silenciamento deles próprios. A censura imposta a eles, isso é uma censura gigantesca. Eles estão felizes. que eu não sei se é insanidade, se é falha de caráter, se é um monte de coisa junto. Agora, a minha menção é, veja só o tamanho do Elon Musk. A NASA recorreu ao Elon Musk esta semana para resgatar dois astronautas que estão no espaço e que o Elon Musk vai mandar uma nave com dois lugares vagos para trazer os dois de volta porque a NASA está com um problema para trazer esses dois astronautas de volta. o que tem feito o ministro Alexandre de Moraes pelos brasileiros, só pelos brasileiros. Não, veja só o tamanho. E não é uma questão de novo aqui, óbvio que o Brasil tem leis, que todo mundo que vem para cá tem que seguir leis, mas desde o começo eu vou voltar a um ponto que o Silvio fez... Bom, pessoal, é isso aí, aposta dobrada, dobrou a aposta mais uma vez. Está tendo um acúmulo aí, o poderoso chefão está tendo um acúmulo de apostas dobradas. Uma hora e sair vai dar ruim. Todo mundo que eu vi fazer esse tipo de coisa em qualquer lugar, em qualquer coisa, quando você dobra muito a aposta, no final você perde. No final a casa fica com tudo e você perde. Ainda, na verdade, o negócio é que não há mais tempo, único tempo que daria para fazer agora é pedir para sair, pedir exoneração e amnistia. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Acho difícil uma pessoa quando está nesse nível de sei lá o que mental, está complicado, pedir para sair. rapaz, tirando a plataforma X, o Brasil vai perder muita credibilidade. Risco de sanção, risco de sanção não, vai sofrer sanção, principalmente se o Trump vencer, o Brasil sofrerá sanção. Aí eu quero ver, não vai ser mais o Pacheco o presidente, mas aí eu quero ver em que vai ser sustentada a permanência de isso aí que a gente está vendo. Em que será sustentada a permanência? Ah não, ele vai ficar porque ele está cumprindo o quê? Qual vai ser a desculpa? Ah, os Estados Unidos sancionou por não me venha com esse papo furado de verde. Esse papinho, essa lorotinha cola lá para o verde. O Brasil não. muito esquerdista nesse momento, muito. Vai ter aquela massinha que pega o papelzinho ali todo fim do mês e vai defender até o tom fechado até o fim. Por quê? Porque pinga alguma coisa, né? Não adianta falar que não pinga porque pinga. Você vai prejudicar o país inteiro. Tirando essa plataforma prejudica o país inteiro e muito canhotinho está esquecendo a guilhotina que você está usando agora é a guilhotina que você está usando agora em algum momento da história ela vai ser usada contra você. Não se esqueça. Não esqueça disso. Em algum momento da história você estará no mesmo paredão em que agora você está colocando as outras pessoas. porque até o todos todos ditadores todos tiranos da história no final se deram mal. Se não todos a maioria deles, né? Ah, não é todos mas a massa esmagadora deles no final da história foi triste. Foi triste e a tendência é que essa também seja triste porque são mais de 200 milhões de pessoas e esse negócio vai acabar implodindo de dentro para fora. Sempre na maioria das vezes acontece de dentro para fora e a gente não sei se a gente vai ver isso na verdade, né? Espero que a gente veja seja breve e não demore muito. Se a gente não assistir não tem como, né? Só se foi embora antes do tempo porque eu sou mais novo do que o poderoso chefão então a tendência é de que eu veja se acontecer jogando mais para frente mais tarde como diz o Musk ele vai ver o cara na cadeia então nós também esperamos por esse momento e ele falou que vai ver o cara na cadeia o cara é mega bilionário inteligente sabe o que está falando vamos vamos aguardar e o legislativo nada faz de joelho e não venha depois querer pegar mérito em cima da obra do povo né? O povo está vendo todo mundo aí está vendo quem está se movimentando quem não está no momento certo quando esses caras aparecerem pedindo aperte o meu botão né? Aperte o botãozinho aqui ao meu favor o povo já vai falar não você não você não temos que colocar pessoas novas muita gente está com medo do Marçal aí mas vai fazer o que? o que vai fazer se não for colocar o Marçal? não tem outra saída gente não tem né? na minha visão o bolso está com medo do cara dele ser um um concorrente muito forte aí em 2026 eu se ele se ele ganha não né? pra mim ele já ganhou dificilmente acontece uma reviravolta aí a tendência é ele crescer mais ele não está assim subindo ele está assim está subindo em linha reta o cara já passou todo mundo em pouquíssimo tempo passou todo mundo a tendência é que esteja mesmo no primeiro né? não precisa de ter o segundo não eu acredito e vai ser assim Musk faz comparação entre governos de Bolsonaro e Lula e desabafa os tempos mudaram agora Lula compartilha perfis em outras redes após risco de suspensão do X MP se pronuncia sobre filho o fato de Bolsonaro disputar com o nome do pai esse cara é pai o cara não pode disputar porque ele tem o nome do pai e o nome do pai dele é muito forte e causa medo nos caras olha o nível em que o Brasil chegou gente e o nome do pai